Fala aí passarinhos, beleza? Olha aí como tá os... Os coleiros, né? O... O Mac e o Braddock É... Hoje é o último dia que o Orixelis na gaiolinha De passeio, né? Que eles estavam fazendo a muda deles, já enxugaram pena já O Braddock tá fazendo um repasse só no rosto, né? Na cara dele assim, tá de ter uns cartuchos ainda Ele tá ali em cima, todo doido Já voltou com a fibra que ele tinha antes, já, tá vendo? E aqui embaixo tá o Mac Eles tão tomando um banho de sol aí Desculpa o barulho do cachorro aí, galera Até a patina aqui do lado aqui tá foda Mas tem que gravar, né? Isso aí O... O que eu vou fazer? Vou pegar, vou... Dar uma... Higienizada na gaiola deles, na voadeira, né? Eu tenho uma voadeira parada e a outra tá com a fêmea Com a fêmea, com a fêmea Big Que é a fêmea do Mac Então eu vou higienizar a gaiola deles Eu passo a Big pra gaiola do Mac, né? Pra essa gaiola aqui E coloco ele na gaiola dela Então vou fazer a higienização certinho Colocar a cada um de sua gaiola E o... O Braddock tem uma voadeira maior lá que a voadeira da fêmea dele Mas porém a fêmea dele não tá lá A fêmea dele tá... Tem outra... Em outra gaiolinha, maraponguinha Ela tá... É... Como o meu amigo aí, o Driel Já colocou o dele também no voador O... Nosso amigo do canal aí Gilberto Trincas e Coleiros Também comentou já que os pássaros E já estão tudo em voador já E é isso aí, galera Começar por os meus Pra eles começarem a se exercitar, né? E botar pássaros fortes, né? Saudáveis, né? Isso aí que dá bastante Principalmente na época de... De muda de pena, galera O passarinho fica numa gaiola menor, né? Só consumindo alimento Pra se manter Pra ter bastante energia Ele acaba engordando também, né? Então... Muita gente Às vezes depois procura Em remédios Emagrecer o pássaro, né? Com... Coisas que... E no pet shop Procurar coisas pra emagrecer É... O correto, galera É igual... Pra nós, né? Qual é a crise, né? É você exercitar, então Você colocando seus pássaros num voador Ou que seja Se você tiver um viveiro Bacana Eu prefiro pôr num voador Pra passarinho não estranhar Tanto a gaiola depois Mas se eu tivesse um viveiro aqui Com certeza Eu colocaria, galera Aqui nesse canto aqui Seria um local ideal Pra fazer um viveirinho Graminha e tal Só que a casa... Não comporta um ali agora Nesse momento É isso aí, então, galera Esse vídeo foi mais pra falar O que... Eu vou fazer agora No próximo passo, né? E aí eu faço um vídeo pra vocês Eu passando Os passarinhos pro voador depois Beleza? É isso aí Tamo junto Valeu Grande abraço É nóis Fui Quem gostou Deixa o joinha Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal aí, galera Ativa o sininho É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau